Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui da Acrópole, eu sou o Luíde e no vídeo de hoje eu venho anunciar uma série de vídeos um pouquinho diferente para falar de um calhamaço. Decidi ler o Calhamaço, Uma Vida Pequena, da Rania Yanaguiara. É um livro que todo mundo está falando, aí diz que é um dos livros mais tristes que as pessoas já leram nos últimos tempos. Ele é um calhamaço que saiu pela Record, ele tem quase 800 páginas e eu decidi ler esse livro e vou falar sobre esse livro não num vídeo só, como eu costumo fazer aqui. Eu costumo ler o livro e fazer uma resenha aí de 15, 20 minutos para a resenha para cada livro. E também a gente tem o nosso Clube de Leitura Conjunta, que tem um calendário anual aí e aí a gente faz votação de livros e a gente faz uma live para discutir esses livros. Com Uma Vida Pequena vai ser uma estrutura um pouquinho diferente. Eu vou fazer uma série de vídeos aqui que vai durar em torno aí de 4, espero que entre 3 meses e meio e 5 meses. Eu tenho que ver como é que isso vai se encaixar na minha agenda e eu vou soltando aos poucos esses vídeos. O primeiro é justamente esse aqui, eu anunciando que vou ler Uma Vida Pequena e te convidando a ler junto comigo. Eu no meu tempo, você no seu tempo. Sem datas muito específicas, a minha ideia é que de um vídeo para o outro eu faça de 3 a 4 semanas. Mas você não precisa seguir esse mesmo ritmo, você pode ler no seu ritmo e depois assistir o vídeo. Por quê? Esses vídeos vão conter spoilers, esses vídeos vão conter as minhas reações, que eu geralmente coloco muito das minhas reações, mas eu não entrego tanto do livro. Eu entrego um pouco para que vocês tenham vontade de ler o livro nas resenhas tradicionais e muito, é claro, eu não entrego porque isso não estraga a experiência de leitura. Esse aqui vai ser diferente, então você vai escolher ver os vídeos na medida que você já leu aquele trecho, porque vão ser 5 vídeos. Esse aqui de anúncio é o primeiro dos vídeos e os outros vão ser divididos por um trecho do livro e alguns capítulos do livro. Então, talvez você também que veja esse vídeo no futuro, esses vídeos vão ser lançados ao longo de 2024. Então, quem estiver acompanhando do começo aí pode ler comigo. Quem for ler depois, pegar esse vídeo depois ou esses vídeos depois, também pode ir assistindo os vídeos da maneira que quiser, a partir do seu ritmo de leitura próprio. É um clube de leitura, mas cada um por si, entendeu? Então, como eu disse, esse é o vídeo de abertura, é o primeiro vídeo aqui de Uma Vida Pequena, eu anunciando como vai ser a leitura. O vídeo 2, que eu pretendo lançar entre 3 a 4 semanas depois desse primeiro vídeo, eu quero ler o livro de maneira bastante lenta e aí em cada vídeo poder explorar bastante o que acontece em cada parte, né? Então, o vídeo 2, ele vai conter os capítulos. Liz Bernard Street, que é o capítulo 1, que vai da página 7 até a 92, e o pós-homem, que é o capítulo 2, que vai da página 93 a 232. Então, esse é o vídeo 1, repetindo. E no vídeo 2, nós vamos ler, então, os dois primeiros capítulos, né? Do início até a página 232. O terceiro vídeo também vai conter dois capítulos. O capítulo 3, que é o Vaidades, que vai da página 233 a 310. E o capítulo 4, que é o Axioma da Igualdade, da página 311 até a página 464. Peraí, peraí, peraí. Antes de continuar com o conteúdo de hoje, eu peço para que você se inscreva no canal, ative as notificações e dê um like nesse vídeo. A Acrópole precisa muito da sua ajuda, não vai te custar nada financeiramente e em alguns segundos você consegue ajudar a gente curtindo o vídeo, comentando, se inscrevendo e também ativando as notificações. Quanto mais engajamento, melhor para o canal. E a Acrópole precisa da sua ajuda, porque tem tanto conteúdo aqui no YouTube, muitos, inclusive, muito bons, outros, nem tanto, né? Alguns questionáveis. Então, para que a plataforma entenda que o nosso canal é importante, que o nosso canal tem alguma coisa para oferecer para o seu público, é necessário que o máximo de pessoas interaja com os vídeos e assista muito, né? Assista mais vídeos, que você compartilhe com os amigos, etc. Então, dá aquele apoio, dá aquela força. E se você for escritor ou escritora, nós temos aqui na descrição do vídeo um link para o nosso Media Kit. Você quer ver o seu livro sendo resenhado aqui no canal, você pode dar uma olhadinha ali, ver os nossos pacotes e depois chamar a gente aqui no WhatsApp para que o seu livro seja resenhado aqui no canal. Voltamos à programação normal. Repetindo, então, no vídeo 3, eu vou falar sobre os capítulos 3 e 4, que se encontram entre as páginas 233 e 464. No vídeo 4, que é o penúltimo vídeo da série, eu vou falar sobre o quinto capítulo, que é um capítulo mais gordinho, assim, um pouquinho maior, que se chama Os Anos Felizes, que vai da página 465 a 684. Então, são quase 200 páginas. Então, é um capítulo que vai ficar isolado aí. E o último vídeo, que vai conter os dois últimos capítulos. O capítulo 6, que é Caro Camarada, que vai da página 685 até a página 763. E o último capítulo, que tem o mesmo título do primeiro, que se chama Lispenard Street, que vai da página 763 até o fim. É um capítulo menorzinho. E, então, aí, também, além de discutir esses dois capítulos, eu vou fazer um apanhado geral da leitura. É um formato diferente do habitual, se você me acompanha aqui, né? E eu já vinha pensando em fazer isso há já algum tempo. Eu acho que seja interessante, porque a gente consegue falar mais sobre o livro e fica com spoilers, mas aí as pessoas decidem se elas querem ver ou não os spoilers, mas elas podem deixar para ver quando terminaram aquela parte. Então, eu quis fazer isso com calhamaços. Se vocês acharem que fica legal, se funcionar aqui para o canal, se as pessoas interagirem, se as pessoas participarem, se as pessoas lerem comigo, eu posso, talvez, pensar em continuar esse tipo de vídeo aqui. Então, esse vai ser um teste. Eu já vi outros canais fazendo também. Eles fazem, geralmente, com calhamaços e calhamaços de literatura clássica. Eu estou fazendo com calhamaço de contemporânea, mas é esse funcionário da Impédio que a gente pega esses grandes calhamaços aí, enormes, tipo Guerra e Paz, Moby Dick, entre outros grandes livros que são clássicos e são bastante densos, com uma linguagem mais difícil. E a gente faça aí, ao longo de um semestre, por exemplo, a leitura deles de maneira seriada. Assim, a gente tem a sensação de ter uma companhia na leitura, né? Que a gente não está sozinho, se a gente está um pouco desmotivado, ah, o livro deu uma travada, mas daí você insiste porque você quer assistir o vídeo depois. Então, assim, é uma maneira da gente estender um braço do nosso clube de leitura, porque tem muita gente que não gosta, às vezes, de participar, assim, dando opinião, né? Tem um pouco de vergonha, ou não sei, né? Se é tímido, ou acha que a gente não... Sei lá, as pessoas não vão querer ouvir a opinião dela, né? Cada um tem, né? As suas questões, evidentemente. Então, talvez seja uma maneira interessante de vocês poderem acompanhar e participarem de alguma leitura, tendo aí mais pessoas participando com você. E o livro é de 2015, gente. E essa edição que eu comprei aqui é de 2024, é a 12ª edição já do Brasil. É um livro que esgotou bem, assim, e a tradução no português brasileiro foi feita pelo Roberto Mudiati. É um livro que saiu pela editora Record. Eu vou ler aqui, caso você se interesse, né, pela leitura, eu vou ler aqui, então, a orelha do livro que fala um pouquinho sobre o livro. E se você tiver interesse, talvez você possa, daí, encomendar o livro para poder ler com a gente. Vamos lá? Uma Vida Pequena é um dos livros mais surpreendentes, desafiadores, perturbadores e profundamente emocionantes das últimas décadas. Um épico sobre o amor e a amizade no século XXI que visita alguns dos espaços mais sombrios pelos quais a ficção já teve coragem de navegar. E que, ainda assim, de um jeito quase improvável, consegue romper as barreiras da sombra e alcançar a luz. Quando quatro amigos de uma pequena faculdade de Massachusetts se mudam para Nova York, em busca de uma vida melhor, eles se veem falidos, sem rumo e amparados apenas por sua amizade e por suas ambições. William, lindo e generoso, é aspirante e ator. JB, nascido no Brooklyn, é um pintor perspicaz e, às vezes, cruel, que busca, de todas as formas, ingressar no mundo das artes. Malcolm é um arquiteto frustrado que trabalha numa empresa de renome. E o solitário, brilhante e enigmático Judy funciona como o centro gravitacional do grupo. Com o tempo, o relacionamento dele se aprofunda e se anuvia, matizado pelo vício, pelo sucesso e pelo orgulho. No entanto, seu maior desafio, como cada um passa a perceber, é o próprio Judy, um litigante extremamente talentoso na meia-idade, porém, ao mesmo tempo, um homem cada vez mais atormentado. A mente e o corpo marcados pelas cicatrizes de uma infância misteriosa e assombrado pelo que teme ser um trauma tão intenso que não será capaz de superar, mas que vai definir sua vida para sempre. Com uma prosa magnífica e genial, Rania Yanagihara criou um hino trágico e transcendental do amor fraterno, uma representação magistral da dor física e psicológica e uma análise da verdade nua e crua que permeia a tirania da memória e os limites da resistência humana. Interessante, né? Essa sinopse, assim, me ajudou muito, além dos comentários, né? Das pessoas que leram, que dizem que é um soco no estômago, me ajudaram a escolher esse livro, né? A Rania Yanagihara, que nome difícil, né? Ela nasceu em Los Angeles, mas passou a parte da vida dela no Havaí. Ela é descendente de japoneses pela parte de pai e de coreanos pela parte da mãe. Ela também é jornalista e no Brasil, além de uma vida pequena, saiu um outro livro dela que se chama Ao Paraíso, que é um livro que saiu no Brasil em 2022 e não saiu pela Record, saiu pela Companhia das Letras. E ela tem um outro livro não traduzido para o português ainda, que é The People in the Trees. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa nova ideia e convido vocês todos, vocês todas, para lerem Uma Vida Pequena Comigo, Uma Vida Pequena de um livro que não é nada pequeno. No mais, fico por aqui. Nos vemos num outro vídeo. Um abraço e até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.